A atenção foi dada a partida para o primeiro páreo, atrasou-se após o larga o Melio de Tucci, mas largou na carreira, vai forçando bem aberto o Mente Bem, vai assumindo a dianteira, tirando pequena vantagem para Discordante em segundo. A terceira posição por junto a cerca interna é do Homem Zarrão, o quarto colocado é o More Runner, quinto posto para Stone, atacado por fora pelo Dre Dreams, na sequência o Mestre Caco. A altura dos últimos 800 metros, Mente Bem manda na carreira, ele tem 2 e 3 corpos de vantagem para Discordante em segundo. A terceira posição é do Homem Zarrão, em quarto vai o More Runner, quinto posto para Stone, recuperando-se em sexto já o Melio de Tucci. Metade da grande curva manda no páreo, Mente Bem desde o pulo de partida, 3 e 4 corpos para Discordante em segundo. Terminam o contorno da grande curva, entram o pé reto final, estão a 400 metros do vencedor deste primeiro páreo e o Mascarado Mente Bem tem a dianteira. Ele tem 2 e 3 corpos de vantagem para o Discordante em segundo, ganha terreno pelo centro da pista, o favorito Pia Puewe e também o Mestre Caco. Últimos 200 metros, vem firme na ponta, o Mente Bem, 2 corpos de vantagem para Puewe passando para a segunda, a terceira posição é do Discordante. Poucos metros para espelho, firme na ponta, Mente Bem, 3 corpos para Puewe em segundo, cruza o desfinal. Em terceiro Discordante, completou a quadrifeta o Stoney, na sequência Melio de Tucci, Homem Zarrão, Mestre Caco, More Runner, Sol de Setembro até o último, Dre Dreams. Vitória para a Mente Bem, número 10, com Cristiano Machado. Aí cruzando o disco em primeiro, número 10 de Mente Bem, segunda posição para o Puewe.